Salve, salve, duelistas! Bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo vai ser sobre os decks off-meta que esse carinha aqui chamado Isaías pegou o Rei dos Jogos nessa temporada. Você pode ver que o início desse vídeo já é um pouco diferente. Eu tô iniciando aqui na minha conversa com o Isaías, tá, pessoal? Então, tipo assim, por que eu tô mostrando aqui minha conversa com o Isaías? Porque eu quero provar a vocês que eu não tô mentindo. Porque se eu for mostrar aqui a vocês os três decks que o Isaías utilizou do Lendário 1 até o Rei dos Jogos, vocês não iriam acreditar em mim sem eu mostrar as provas. Então eu tento ser o mais verdadeiro possível aqui, tá? Então por isso que eu já estou mostrando a nossa conversa, tá ok? Bom, então vamos lá. Você pode ver que ele que me procurou, tá? Ele mandou uma mensagem, salve, mano. Peguei cog esse mês totalmente off-meta. Aí escreveu mais abaixo. Se você quiser dar uma olhada nos decks que eu usei pro seu canal, pode ser maneiro. Aí eu peguei e falei aqui, manda os prints. Aí ele falou, vou mandar. Então aqui tá os prints do deck que ele utilizou, tá, pessoal? Então, ó, do Lendário 1 ao Lendário 2 ele utilizou esse primeiro deck. Aí aqui do Lendário 2 ao Lendário 3 ele utilizou esse outro deck, que já já vou mostrar todos os decks a vocês. E do Lendário 3 ao Kog ele utilizou esse outro deck, tá? Aqui ele detalha mais um pouco aqui sobre os decks, sobre, né, a caminhada dele para pegar Rei dos Jogos, tá ok? Tudo mais. Aqui ele já mostra os prints, já vou até baixar pra mostrar pra vocês, que não é mentira, tá, ó. Mandou o print aqui que pegou Rei dos Jogos, tá aqui e tudo mais. Aí aqui eu comentei, nossa, tá brincando. Você mitou, mano, né? Botei kkkkk. Aí eu coloquei, qual o seu nome para eu salvar o seu contato aqui? Ele falou aqui, me chamo Isaías. Por isso que eu salvei ali o contato dele, Isaías Mito. Mas ele falou, a maioria me conhece pelo meu nick, chamado Príncipe Mestiço. E ele, esse carinha aqui, esse Isaías, pessoal, ele é do clã Hakai, tá ok? Pelo que eu vi, ele é do clã Hakai. E o nick dele lá é Príncipe Mestiço, beleza? Aí aqui eu mandei um áudio pra ele, pessoal, pedindo, tipo, aliás, perguntando se eu poderia, tá? Mostrando essa conversa aqui nesse vídeo, tá? Pra provar a vocês que não é mentira minha. Por isso que eu tento ser o mais transparente possível com vocês aqui, meus inscritos, tá? Então ele falou, pode ser, mano, do último deck só tenho 12 replays e blá blá blá. Tem mais conversas aqui pra baixo, mas eu não vou mostrar tudo, tá? Até porque vai expor aqui mais algumas conversas que nós tivemos. Mas é só até aqui mesmo, pessoal, ó. Ele provou tudo aqui. E agora eu vou estar mostrando os decks aqui mesmo, os três decks que ele utilizou. Pessoal, lembrando que foi decks off meta. É deck que não é meta, tá? Então tá aqui, ele fala ali, ó. Peguei KogCM totalmente off meta, beleza? Então vamos lá. O primeiro deck, pessoal, que ele utilizou do lendário 1 ao lendário 2 foi esse deck aqui. Se liga só no deck, pessoal. Eu sei que muitas pessoas vão achar que é mentira, tá, pessoal? Muitas pessoas vão dizer, não tem condição, cara. Isso é mentira. Por isso que eu pedi a ele pra mostrar essa conversa aqui pra o pessoal acreditar em mim, tá? Se for mentira é da parte dele, mas eu creio que ele não vai mentir. Eu acho que o Isaías não ia fazer isso, mano. O Isaías não ia me procurar perder esse tempo todo só pra estar mentindo. Eu acho que o cara é bem verídico isso, tá, pessoal? Então se liga. Habilidade de tabu do destino, tá? Que é um deck focado em estar ganhando. Opa, deixa eu passar aqui essa mensagem. Então, tipo, esse deck é focado em você estar jogando ali a necrofia pro cemitério e estar ganhando pela habilidade de tabu do destino. Eu não vejo outra maneira de ganhar com esse deck, não sei, tá? Mas esse aqui foi o primeiro deck. Lembrando que esse ele utilizou, pessoal, do lendário 1 ao lendário 2, tá? Esse foi o deck. Então vamos ver aqui o segundo deck que ele utilizou do lendário 2 ao lendário 3. Deixa eu baixar aqui rapidão. Olha só, esse foi o segundo deck, tá? Reino dos Dinossauros. Era um deck de Dino aí, tá? Você pode ver que tem 3 monstros jurraki ali no início, tá? E esse foi o deck. Pessoal, lembrando que é só decks totalmente off meta, tá? Ele não utilizou nenhum deck meta para pegar rei dos jogos, tá? E o último deck que fez ele sair do lendário 3 ao rei dos jogos foi esse aqui. E vamos dar uma olhada agora. Se liga só no terceiro deck. Mais um deck off meta com habilidade última aposta, tá ok? Então, ele pegou rei dos jogos com decks totalmente off meta, tá? Tá aí, eu mostrei os 3 a vocês. Você pode ver, tá aqui, ó. Não tô mentindo, tá? Nossa conversa. Pode ir pausando o vídeo aí. Pausando o vídeo lentamente. E vá vendo, tá? O primeiro deck. Ele fala aqui lendário 1 ao 2. Aqui foi do lendário 2 ao 3. E esse aqui foi do 3 até pegar rei dos jogos, tá? Então tá aqui. Aqui tá mais alguns detalhes que ele mandou. Tá aqui a prova, né? Que ele pegou e tudo mais. E tá aqui, pessoal. Eu não tô mentindo, tá ok? Então vamos lá. Eu vou colocar de novo devagarzinho. Se você quiser pausar e copiar o deck, tá? O primeiro deck foi esse. Pausa aí e copia, tá ok? O segundo foi esse aqui, ó. Pausa também e copia o deck, tá? Se você tiver as cartas, monta. E o terceiro e último que ele conseguiu pegar rei dos jogos foi esse aqui, tá? Então pausa também e copia o deck. Beleza, pessoal? Lembrando que ele foi, tipo, pegando rei dos jogos, intercalando entre os decks, tá? Ele não utilizou somente um deck para chegar ao rei dos jogos. Como ele fala aqui, do lendário 1 ao 2, ele utilizou esse deck. Do 2 ao 3, ele utilizou esse outro. E pra finalizar ali, do 3 ao Kog, ele utilizou esse último aqui. Então, ele utilizou 3 decks aí, tá ok? Foi legal isso e é bem interessante. E claro, pra finalizar aqui o vídeo, tá, pessoal? Vou estar mostrando as replays que ele salvou com os decks, tá ok? Então vamos lá. E vamos dar início à primeira replay que ele salvou, beleza? Eu vou dar um pausa aqui rapidão que eu quero dar uma palavrinha. Bom, pessoal, o que eu quero falar é que, tipo, eu quero agradecer ao Isaías por estar compartilhando esse vídeo aqui comigo, tá? E assim eu compartilhei nesse vídeo com vocês, os meus inscritos. Eu achei isso uma coisa bem legal porque é um conteúdo, tipo, por mais que não seja um conteúdo novo, É um conteúdo, assim, relevante pro canal porque você pode ver que tem muitas pessoas que não tem decks metas, tá? E você pode ver que ele conseguiu pegar de jogos com decks totalmente off meta, ao contrário dos decks de hoje pra pegar de jogos. Isso é legal que isso prova que ainda dá pra pegar de jogos assim. Então, Isaías, mano, tamo junto, cara, muito obrigado. E vamos aqui iniciar, tá ok? Vamos lá. Bom, você pode ver que a mão dele aí veio legal, a mão tá ruim, essa mão tá muito boa, tá? E olha só, um deck de Amazonas, pessoal, isso é legal porque é um deck, como é que eu posso falar? É um deck, um deck meta, tá? É um deck meta, você pode ver que ele tá enfrentando um deck meta, então isso prova. Porque eu acho que muitas pessoas podem pensar, ah, beleza, eu até acredito que ele pegou o rei dos jogos com esses decks, Só que, será que se ele chegou a enfrentar decks metas? Tá aqui, ó, o primeiro duelo já foi contra um Amazonas, que pra mim é um deck muito chato. Claro que o cara também não veio com a mão tão boa, mas não pode falar que a mão dele também não veio ruim, Porque o cara também já tacou ali, né, o buraco arma de trás, se ele destruiu os dois monstros dele, Então, não pode falar que, ah, o cara deu sorte, algo do tipo, não, pessoal, tá? Então, olha só, o cara tacou ali, ele ativou a parede espelhada, é, aqui já tá mais que ganho pra ele, Conseguiu pegar o braque, vai colocar em posição de defesa, destrói e destrói, tá? E, cara, o cara já tem só, tipo, duas cartas, é, agora o cara conseguiu dar um top deck ali, né, Conseguiu pegar a princesa, e, tipo, o cara já foi atacando, eu acho que foi ignorância, Mas eu acho que o cara quer trazer, não sei, deixa eu ver o que o cara quer fazer, é, trazer a rainha, já imaginava. Vai levar dano, que isso é complicado pra ele, que por mais que a armadilha que ele tem aqui seja a investida, Tipo, ele vai segurar a parede, eu acho que dá pra segurar, e ele vai acabar ganhando, atacando aqui, tipo, com os monstros, Então, isso eu acho que foi besteira do cara, tá? Mas pra ele trazer a rainha, ele tinha que atacar, então não tinha como ele fazer isso, então, de qualquer forma, ele já tava perdido mesmo, pessoal. Ó, vai banir, mas mesmo assim vai perder, tá vendo, ó? Então, foi um delo legal, foi um delo interessante, mostra que o deck de Dino ainda é bem forte. Próxima replay, agora com o deck, pessoal, da Tauba do Destino, tá? Você viu aí que a primeira replay que eu apresentei foi com lá o deck de Dino, beleza? Que foi o primeiro deck que ele utilizou, e esse aqui é o segundo deck, tá? O da Tauba do Destino, beleza? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao duelo, ok? Eu não sei qual é o deck ali do cara ainda, mas vamos lá, vamos ver aqui como é que vai ser esse duelo, tá? Já tem dois Condenação ali baixado. É, mano, já dá pra saber que é o deck lá do Cyber Steam, que é um deck muito chato. Mas por se tratar de ele utilizar muito o Kuriba nesse deck, eu acho que aqui vai ser até fácil a vitória dele, tá? Agora, claro, ele precisa mandar ali pro cemitério a Necrofia. Ele já pegou ela, outra coisa, ele precisa levar dois mil ou mais de dano pra conseguir tá ativando a habilidade, né, pessoal? Vamos ver o que é que vai dar. Olha, ele jogou a Necrofia, puxou ali a Condenação pra mão, já desceu novamente. Vamos ver, cara, vamos ver o que é que vai dar aí. É, eu acho que o cara lá vai perder pro deck out bem antes, tá? É, vai perder pro deck out, já que não tem como ele ganhar, tipo, pela habilidade, né, tabu do destino, até porque o cara não vai tá atacando. O cara vai querer dar o TK? Vai, só que vai ser bem complicado porque olha o tanto de Kuriba que o Isaías tem na mão, cara. Tipo, quatro Kuribos, velho. Vai ser muito, eu acho muito difícil, mesmo que ele destrua tudo ali, vai ser muito difícil ele tá conseguindo dar um OTK. É, ele destruiu ali o próprio monstro que vai dar espaço pra... É, ele não quis invocar outro, não entendi. Juro pra vocês, eu não entendi. Olha só, ele quis levar o dano porque ele quer ativar o efeito ali. Nossa, mano, o cara foi realmente, olha só. Então, já agora ele já pode utilizar a habilidade, vocês vão ver, ó. É, utilizou ali, né, o Kuriba. Cara, ele se arriscou, mano, eu acho que ele se arriscou, mas vamos lá. Olha lá, ele ativou a habilidade. E vamos ver aí, olha lá. A primeira letra, né, tem que chegar na palavra final completa, são cinco letras, eu acho. Então, são cinco turnos. Olha lá, o cara utilizou aí, Trunede, ele vai utilizar ali o... Mano, essa carta, velho. Vida, arco-íris. Beleza, se o cara atacar, ele vai ganhar PV equivalente ao dano que receberia. É, olha lá, final, tá? Já tá com FI, falta mais três ali. Olha lá, falta só mais duas. E eu acho que ele vai... É, infelizmente, ele... É, tipo assim, conseguiu ganhar antes de... De... Com o efeito da habilidade, tá, pessoal? Mas, beleza, de qualquer forma, ganhou, mas vocês viram que o deck tá rodando, tá, ok? Vamos aqui pro próximo. Próximo replay, eu vou dar uma pausinha aqui que eu quero falar outra coisa. Pessoal, lembrando que esses dois últimos replays que eu vou apresentar, a partir desse aqui, que tá agora, São com o último deck que ele pegou o Rio de Jogos, tá? Você pode ver que é igualzinho, tá? Não tem nada do cara tá mentindo aqui, ó, no tipo. Então, vamos lá. A partir desse, tá? Só vai ter mais outro. E esses dois últimos replays aqui que ele salvou foi com o último deck lá. Então, você pode ver que ele salvou o replay com cada deck, tá, pessoal? Por mais que seja um duelo de cada, dois de cada deck, mas, tipo, não tem como ele salvar três duelos de cada ou cinco, Porque só, no máximo, são cinco replays suportados no jogo, tá? Só pode salvar cinco. Ó, aqui não vai ser um duelo muito interessante, não, porque... Esse carinha aqui é bem complicado lidar com ele. Mas, claro, ele pode destruir aqui, né, a ilha junto com o Sniper Hunter, tá, ok? O problema é que esse deck aí de Yubel utiliza Kuribu, tá? Então, vamos ver o que é que vai dar, né? Vamos dar uma olhada. Mas é interessante, tá, pessoal? Olha só, eu tá usando o Sangam. É bom porque, tipo, destrói, vai comprando carta. Olha só, quando isso aqui for destruído, ele compra outra carta. Ou seja, ele vai encher ali a mão de cartas. Já vai utilizar a última poste, tá? Tirou três, beleza. Foi bom, não foi ruim. Usou o E-Tronade. Sniper Hunter, já vai atirar ali, beleza. Conseguiu destruir de primeira, tá? Já vai trazer ali com o efeito, ó, o mitológico, tá? E, cara, olha que interessante. O cara não trouxe, tá? O cara que tá de Yubel não trouxe a última Yubel, o Pesadelo Supremo. Eu não sei o porquê, tá? Mas ele não trouxe e ainda levou o dano. Parece que ele não tem os Kuribu na mão ainda, ou não sei. Eu acho que ele achou que não precisa, né, utilizar o Kuribu, que não dava pra ter perdido mesmo assim. Então, vai trazer de novo, né, a encarnação. Ah, eu sei o que é que esse Yubel tentou fazer, pessoal. Imaginou, eu não vou trazer a última, porque o meu esquema é trazer de volta a encarnação do terror para destruir o monstro dele. E se eu trouxer a última, ela vai ser destruída. Então, eu acho que ele imaginou isso, tá? Beleza, atacou aí. Qualquer dano que passa acima de 100, ele já vai perder, tá? Que só tá com 100 de PV. Mas tá se segurando aí como pode. Vamos ver aí o que é que vai dar. Beleza, utilizou o Eternade. Vai colocar o novo Sniper Hunter. Vai tentar a sorte. Beleza, já destruiu. Se o cara não tiver Kuribu, agora já era. Ah, agora o cara foi esperto. Agora o cara trouxe a última, tá vendo? Agora o cara imaginou. Não, eu tenho que trazer, senão ele vai me derrotar. Nossa, mano. A última aí conseguiu, velho. Se ele não tinha... É, não tinha Kuribu. Nossa, velho. Aqui foi pelo 3, mano. Pelo 3 mesmo. Você viu ali que o Sniper Hunter ainda errou, né? O dadinho lá. Mesmo assim, ainda utilizou o último Kuribu que tem na mão pra jogar. Conseguiu destruir com o Sniper Hunter. E deu o ataque final e conseguiu vencer. Mas isso aqui foi bem disputado, esse duelo. E esse foi o último duelo que ele salvou. Beleza, pessoal? Então, como eu falei a vocês, com o último deck que ele também utilizou para pegar a Rei dos Jogos, tá? Então, olha só. Um deck de Amazonas legal. Mais um deck meta. Isso é bem interessante, tá? Porque é bom ver como é que esses decks que ele utilizou se saem contra esses metas, tá ok? Esses decks que é considerado off-meta, como os que ele está utilizando no momento. Pessoal, peço desculpa pela minha voz, que eu tô muito gripado, cara. Muito gripado. Então, peço desculpa se eu tiver com uma voz estranha, beleza? É, vai jogar de novo. Eu acho que aqui já dá pra dar OTK. Já dá sim, tá? Eu não vejo o Amazonas utilizar muito Kuribu. Dificilmente vai utilizar Kuribu e conseguiu limpar e aqui já era a OTK. Nossa, olha só o Sniper Hunter do cara, velho. Ficou com 3 mil de ataque. Olha, foi até rápido e fácil contra um deck meta, tá? Pessoal, mas era isso, beleza? Eu espero que você deixe o seu like. Pessoal, compartilhe o vídeo também, é muito importante. Clica no sininho para estar recebendo notificações de todos os vídeos novos que saem no canal. E até a próxima.